Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar-vos como podem transferir dinheiro da vossa conta do PayPal para a vossa conta do Revolut. Para isso, estando aqui dentro da vossa conta do PayPal, vocês tocam aqui onde diz Salve PayPal. E nesta parte terão que selecionar a conta a partir de qual querem fazer a transferência. Uma vez selecionada a conta, tocam onde diz Transferir Dinheiro. Tocam na primeira opção que diz Transferir para a conta bancária. E aqui vocês podem fazer uma transferência imediata, ou então podem fazer uma transferência normal. Eu vou decidir aqui a transferência normal, que demora entre um ou dois dias. E a conta que está associada é já a minha conta do Revolut. Agora tocam em Seguinte. Nesta parte terão que definir o montante que eu quero transferir. Tocam em Seguinte. Agora é só confirmar se os dados estão todos corretos. Neste caso também não terá aqui qualquer custo adicional da transferência. E é só tocar onde diz Transferir agora. E já está, o dinheiro já foi então transferido para a conta do Revolut. É tudo por hoje, espero ter ajudado. Até à próxima e tchau.